Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Águia Automecânica 4x4 Se eu não falo 4x4, o BDA 4x4 fica sem sentido, faltando um nome Beleza moçada? Então é isso aí Olha o que nós temos ali Mais uma Toyota Hilux Pessoal, só tem Hilux aí nessa Sinop? Só moçada E trocando o óleo do câmbio automático Sensacional esse serviço, moçada Sensacional, beleza? Vamos acompanhar aí o milionário garrado na orelha Mas eu vou mostrar depois desse serviço, sabe depois? Depois que você se inscrever no canal É isso aí, se inscreve no canal Se inscreve no canal Dá essa moral pra gente aí Nos ajude a produzir mais esse conteúdo Se inscrevendo Curtindo, compartilhando Beleza moçada? Então vamos lá agora Olha só a Toyota Hilux Olha só essa XTR aqui, moçada Daqui a pouco eu mostro Olha, moçada Toyota Hilux Incrivelmente cinza Fazendo a remoção do óleo do câmbio automático, moçada O milionário tá ali fazendo Ele já removeu Certo? Ele já removeu o óleo Vamos dar uma olhada no óleo que tá saindo ali Olha lá, moçada Já tá na fase final Interessante, moçada Olha só O cárter tá no lugar ainda, certo? Tá desparafusando o cárter O óleo tá Menos que o fio de azeite já Já tá só Gotejando já Ou seja, teoricamente já teria trocado, né? Daqui a pouco a gente removeu o cárter Vocês vão ver a quantidade de óleo que fica presa aqui, ó Nesse lado do cárter aqui, ó Bem aqui assim, ó Fica um tantão de óleo queimado aqui Por isso que a troca de óleo de câmbio tem que ser feita dessa maneira Remoção do cárter Joga óleo fora Lava os ímãs Vamos ver os ímãs daqui a pouco E claro, a troca do filtro do câmbio, moçada Beleza? Então, primeiro passo Já foi feito aqui A drenagem do óleo do câmbio E agora a remoção do cárter, certo? Aqui o milionário Vamos ver a quilometragem Netão, e a quilometragem desse carro aí? Vamos ver aqui, moçada A quilometragem dela 199 369 Ou seja 200 mil quilômetros, moçada Toyota Hilux com 200 mil quilômetros Eu acredito que deve ser a primeira troca desse câmbio E segundo informações do cliente não tinha trocado Eu vou ver certinho ali a informação qual que é Mas eu acho que é a primeira troca do câmbio, moçada Eu não vou falar nada agora aqui Pra não falar uma informação imprecisa, beleza? Então é isso aí Moçada do BDA Aí moçada, pageiros, esportes, trocando discos e pastilhas traseiro, moçada Tá aqui o muso, moçada Falei muso Beleza? Como é que? Travando uma pinça aqui Aí moçada, essa pageiros esporte Ou pageiros esportiva Será que eu passo aqui? Eu passo, olha aí Eu passo aqui, olha aí Fazendo a troca do disco e pastilha traseiro, moçada Beleza? Aí nesse caso aqui foi preciso tirar a pinça fora Que tá com o pistão travado, moçada Aí acho que vai ter que ser trocar o reparo da pinça, hein Vamos ver o que vai ter que ser feito aqui O outro lado já tá montado Vamos ver o outro lado O outro lado já está montado, já Já montou Pastilha nova 100% Serviço top gun Então é isso aí Aí moçada, menino chinês Aí moçada, vamos acompanhar agora a remoção do cárter, moçada Milionário com sua conhecida categoria Olha lá moçada Olha a quantidade de óleo Olha aí Olha como tá este óleo, moçada Impressionante Filho, segura só um pouquinho aí Deixa eu fazer um Uma experiência, moçada Vamos botar uma caixa de papel aqui Põe aqui Vamos pegar um papel branco assim, ó Moçada Como é que eu vou fazer aqui com a mão só, moçada? Deixa eu pôr o cárter Põe o cárter aqui Moçada, muito bem Vamos pegar esse papel branco aqui, ó Vamos colocar a ponta Coloca só a ponta dele aqui, gente Vamos colocar no novo, sei lá, ó Olha como é que fica, tá vendo? Vamos fazer isso aí com óleo novo agora depois, moçada Beleza? Olha, moçada, a quantidade de óleo que fica dentro do cárter Impressionante, não é mesmo? Impressionante Olha aí Por que, moçada? Entre outras coisas Porque o cárter fica nessa posição, ó Faz menos assim, tá vendo? Ele fica inclinado assim, ó Você vai entender aqui, ó Ele fica assim lá no carro, ó Tá vendo? Aí esse lado aqui, ó É mais baixo, ó E ali acumula o óleo queimado E aí por isso Pra fazer uma troca total Tem que ser feita a remoção Do 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 cárter fora, moçada Sem exceção Beleza? Aí esse óleo sai fora Lava os imãs E aí a gente começa A fazer a diálise, beleza? Então tem, moçada Hilux Trocando o óleo do Do câmbio Olha aí, moçada Que beleza, moçada Que beleza, olha aí Trocando o óleo do câmbio E vai trocar o filtro agora O milionário removendo o filtro E no filtro, moçada Também, como vocês já sabem Já acompanharam E no filtro também Tem Resíduo de óleo queimado Por isso que é necessário Essa troca Essa Esse protocolo águia, moçada Como eu sempre digo Vou fazer um serviço aqui Top Gun Um protocolo águia, moçada Tem que ser feito Toda essa engenharia Voltou Estou gravando aqui Fazendo esse vídeo Vou mandar para o dono do carro Sem que tiver trocado Ele vai ver Tudo isso aí, moçada Beleza? Vamos esperar o milionário Tirar o filtro aqui Já vou mostrar para vocês A quantidade de óleo Que fica no filtro Sim, veio a quantidade Residual de óleo queimado No filtro ainda Tirou a tampa já? Vamos lá Esse é o milionário, moçada Olha o olhar De concentração Olhar de quem sabe Exatamente Onde deve mexer Categoria pura Olha lá, moçada Tirou o fio Olha aí Óleo queimado Preso dentro do filtro Impressionante, não é mesmo? Pois então É isso aí que a gente sempre fala Tem que ser feita Dessa maneira, moçada Troca do filtro Lavagem dos imãs Ou melhor Nesta ordem Remoção do cárter Lavagem dos imãs Troca do filtro Beleza? Necessariamente Nessa ordem aí Então bora lá E dá uma bicada Nesse like aí Aí moçada Limpeza do BDA Vocês viram aí A sujeira que estava aqui dentro Aquele óleo sujo Esses imãs como estavam sujos Certo? Vocês viram debaixo do óleo Agora aqui Tá sendo feita a colocação Da junta nova Olha aí O milionário instalando A junta nova, moçada Junta original Somente original Somente original, moçada Não tem outro jeito Não tem acordo Tem que ser original junto Limpeza dos imãs Olha, olha Sepcia, moçada Olha que beleza Tá bem sujo Esse imãs Bem sujo Né? Tá, moçada Esse imã aí O que acontece com esse imã? Ele pega e E ele cola As limalhas Ele pega as limalhas Do O funcionamento do câmbio No imã aqui Beleza? O filtro Também original Filtro também original Vamos colocar o filtro E a junta Já trocou Vamos fazer a instalação agora Beleza? Moçada Do BDA Seu canal Classe A Olha o câmbio Tá Acabando de pingar Né, moçada Pinga certinho Daqui a pouco O resultado da limpeza Vai ser feito pela diálise Moçada Beleza? Olha o milionário Instalando a junta Moçada, ó Borrachinha Colocou Olha lá Uma vaselina Já tá no carrinho ali Passa uma vaselina Ali no anelzinho No famoso O-ring Lubrificação Vai encaixar mais fácil Uma estopa Olha lá, moçada Limpa Tira essas gotas do óleo Aí, ó Protocolo Águia, moçada Mexer com o câmbio automático Tem que ser desta maneira Beleza? Então, moçada Do BDA É isso aí Olha só Troca aí Olha aí Moçada Do BDA Milionário encaixando Filtro novo Nota 10, moçada Nota 10 Este é o milionário, moçada Dá uma olhada A concentração dele Concentração total, moçada Este é o milionário Então, moçada, aí Filtro novo no lugar Agora só falta Apertar o filtro E já colocar Beleza? Então é isso aí Aí, moçada Deu início A diálise do câmbio Olha aí Beleza? E com todo aquele óleo Que tira fora Tanto desgotando o cárter Como dentro do filtro E agora a gente vai E desliga o câmbio Beleza? É isso aí Moçada do BDA Aí faz a diálise Vai repondo e colocando Repondo e colocando Beleza? É isso aí Toyota Hilux 2017 Milionário O Mr. Hilux Milionário, qual que é melhor? Capitão Hilux Ou Mr. Hilux Ou Sr. Hilux Capitão Hilux Fala aí, moçada Milionário Capitão Hilux Mr. Hilux Ou Sr. Hilux Aí ele, moçada Agarrado na orelha Trocando O famoso espelho Da Hilux Que quebra E mais um jogo De pastilha, gente Isso aí Pode tocar os dois espelhos Aí, moçada Esse aqui já trocou Pode tocar o do outro lado E mais um jogo de pastilha Beleza, moçada Então é isso aí Vamos ver um vídeo duplo De Hilux, moçada Hilux Torna o óleo de câmbio Hilux Torna o óleo de espelho O Mr. Hilux O Sr. Hilux Eu já arrumo um boné Da sua nota Pra você, meu filho Você vê que esse boné É do nosso companheiro Ailton Barbosa Vale também Da Volvo O cara aí faz hora Que ele não fala nada, hein E você, Ailton Barbosa Olha, aquele abraço Pra você, viu Muito obrigado Por ser fã da gente Abraço Moçada, eu só fui atender Um cliente Ele voltei Minha nariz Já trocou esse outro espelho Quem quiser patrocinar uns boné Eu aceito Aí moçada Quem vai dar uns boné de brinde Vai dar uns boné pra galera aí De presente Final de ano Quem vai dar um boné pra galera aí Aí moçada do BBA Milionário já trocou o outro espelho Moçada Moçada do BBA Você faz um barulho Ó Vira aí Do outro lado aqui moçada Mesma coisa Quebrada Beleza Olha aí Olha aí Olha lá Então moçada Toyota Hilux Essa frente é bonita, né Dimas Olha esse símbolo aí Fala aí, Dimas Toyota Hilux Fazendo troca de espelho Troca de pastilha Moçada Vai trocar a pastilha Nós usamos a Ferodo Moçada De cerâmica Cadê aqui? De cerâmica 15% maior frenagem 35% maior conforto 40% maior estabilidade Menos pó nas rodas Ou seja Só alegria Traduzindo Só alegria, né Não, milionário? Milionário É boa, milionário? Ótimo Então moçada Vídeo duplo de Hilux Aí, ó Uma troca de espelho Uma troca de óleo de câmbio Beleza Garra No Bicada nesse like Moçada do BBA Hilux Incrivelmente cinza Realizou a troca de óleo de câmbio Automático, moçada Olha que beleza, moçada Inside black Eu acredito que essa aqui é 14,15 Moçada Eu tô olhando aqui o ano de fabricação dela Ó, 14, tá vendo? Ó, 14 Então se ela é 14 E ela é inside black Ou seja, interior preto Ela é 14,15 Nota 10, moçada Sensacional, moçada Acabei de dar uma volta com ela Voltei agora Moçada, a caminete ficou macia A troca de óleo de câmbio Ficou nota 10 Nota 10 Como já é tradição no BDA Vamos ver aqui embaixo Aqui, ó Serviço, moçada Então, moçada Como vocês já conhecem Esse é nosso protocolo Olha aqui, moçada Engraxou o cardan Tá vendo? Graxa azul Ainda tão Trocou Ou trocou a Fez a troca do óleo de câmbio Beleza, moçada Mas nada impede Dessa pequena revisão Graxa azul E pra provar que a graxa é azul, moçada Uma graxinha azul lá no escapamento Vem aqui, ó Tá vendo, ó Passa o graxa ali Eu vou ali Quando anda com o carro Então, moçada Aqui, ó O cárter aqui O cárter foi certinho O cárter foi removido Higienizado Devidamente lavado Trocada junta O filtro E lavado os ímãs Beleza, moçada Do BDA É isso aí Ó, moçada Quando eu falo pra vocês Da Hilux 15, 14, 15 Isso aqui é a 14, 14 14, 15, né? Olha essa capa Do protetor Do protetor do tanque Tá vendo? Tá vendo que ela tem assim Essa extensão Pra cima aqui, ó Essa extensão vertical Antigamente vinha reta aqui, ó E quando vinha reta aqui Pegava muito ar Abaixava E quebrava isso aqui, ó Enchia de terra e tudo E quebrava assim Agora com essa extensão vertical aqui, ó Sobe e fecha Tá vendo, ó Essas são as atualizações Que eu digo Que a 15, 15 tem E como eu falei pra vocês Não só isso, moçada Não é só isso Isso aqui é uma Que é bem visível Eu vejo o câmbio Tá bem ajustado no motor Eles estão bem O câmbio Tá bem Sincronizado A impressão Tá bem sincronizado É uma caminhonete Excelente, moçada Excelente No sentido Mecânico Ergonômico Você senta nela Você se sente bem Posicionado na caminhonete Tudo Você acompanharam a diálise, moçada Foi bem na hora do almoço E eu tive que levar o William Sixel O William Sixel Chegou hoje, moçada Levei no aeroporto E aí foi terminado o serviço aqui Beleza, moçada Então essa aqui é uma 14, 15 Inside Black Por baixo É a mesma caminhonete Por baixo é a mesma caminhonete Que em todas as outras Mas ela tem um acerto dinâmico Fantástico Então Então é isso aí Moçada do BDA O seu canal de caminhonetes Classe A A caminhonete do Sixel Tá ali, moçada A X-Terra dele Vamos fazer E é isso aí Moçada do BDA Caminhonete cinza Essa cor aqui, moçada Que eu acho top Essa cor Mas W4 dessa cor Inside Black, hein moçada 15, 15 Coisa de cinema, né não Show de bola, não é mesmo Muito bem Moçada do BDA Essa aí É a Hilux E Desta maneira Encerramos mais um vídeo De troca de óleo de câmbio automático Moçada Netão Só teve de troca de óleo de câmbio automático Moçada É o serviço que tem pra fazer Entendeu É o serviço que tem Então a gente precisa trabalhar com ele Tranquilo É isso que tem Fazer o vídeo do serviço que tá tendo E moçada A gente tem que olhar bem Moçada Tudo O Masterchef É um programa que eu gosto de assistir Ainda mais pelas dicas empresariais Que aqueles três Donos de restaurante lá São bons nisso, né moçada Eles falam Cada dica Empresarial Pessoal Cada coisa importante Aí eu pergunto Tem diferença, moçada Tem diferença o Masterchef? Tudo é igual Tudo é igual Tudo é igual Os Vingadores Os filmes dos Vingadores São iguais Tirando três Todos os outros São praticamente as mesmas A mesma história Contada de forma diferente Beleza? Toda troca de óleo Tem uma coisa diferente Pra mostrar Tranquilo moçada? Então é isso aí E pra encerrar Mais um vídeo Do BDA O seu canal Classe A Qual é a mensagem Classe A das gêmeas? Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal Dessegurando Mais de 15 mil Inscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bombando Então não esquece De dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Moçada Estou olhando aqui Esse sol Moçada Esse sol É forte demais Moçada Beleza? Nos olha aqui Como é que os bonés No sol Fica no olho Beleza? Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Até o próximo vídeo Tchau